Olá pessoal, tudo bom? Como você está? Eu estou bem, e você? Bom? Ok, ok Vamos começar a aula de inglês Hoje você aprende sobre Adjetivos Adjetivos, ok? Descriam as pessoas Ok? Agora, você aprende sobre Adjetivos, mas Você escuta Os diálogos Você assiste Você olha E descreve As fotos famosas Ok? Gente, nós vamos começar a nossa aula Hoje falando sobre Famosos, tá? Nós vamos começar a falar na nossa aula De hoje, a gente vai trabalhar nessa unidade Finalizamos a unidade O chapter 1 E agora a gente vai entrar no chapter 2 Que é esse que está aparecendo aí pra vocês Tá bom? Então, hoje Nós vamos dar início ao nosso capítulo 2 Da última unidade do nosso segundo BIMESH Onde nós vamos estar Hoje falando sobre International Artists Artistas internacionais What teacher? Why? Why study an international artist? Nós vamos estudar sobre os international artists Porque as pessoas costumam Conhecer os famosos E descrever os famosos com maior facilidade Como nós vamos estudar na nossa unidade Sobre adjetivos e descrição de pessoas Adjetivo todo mundo já sabe É aquela palavrinha que dá qualidade Que descreve alguém E agora nós vamos descrever as pessoas Na unidade 1 a gente descreveu O caráter da pessoa As características, né? Vinculadas ao caráter da pessoa Emocional da pessoa Agora nós vamos descrever o físico Tá bom? Descrever as pessoas Conforme o físico e a sua aparência Ok? Então vamos lá Começando a nossa unidade Diz Chapter 2 International Artists Present Então nós temos aí Talk Talk I looked at this artist Can you describe the appearance? Você é capaz de descrever a aparência desses famosos? Você conhece algum desses famosos? Do you know the artist? Você conhece algum desses famosos? Know Good Yes Good Pequinha Tá bom? Se conhece bom E se não conhece bom também Nós vamos conhecê-los Tá bom? Então é o seguinte No número 1 Tá pedindo pra você falar V E pergunta pra você Se você consegue descrever A aparência deles Tá? Você é capaz de descrever A aparência deles Por exemplo Ruivo Né? De pele branca Olhos de tal cor De barba Bigode Careca Não Magro Né? Gordo Enfim São essas descrições Que ele tá pedindo pra vocês Olharem as imagens E começarem a descrever Essas imagens A aparência das pessoas aí Tá bom? Sorridente Né? Chateado Enfim São várias evidências Que a gente pode descrever Uma pessoa Olhando pra imagem dela Mas Nesse momento Agora vocês vão fazer o seguinte Vocês vão pesquisar Né? Né? Pra essa parte aí Dessa unidade Vocês vão pesquisar O nome desses famosos aí Professor Como é que eu vou saber o nome Desses famosos aí? Dá uma olhada nos atores de Hollywood E o nome deles E vocês vão ver Tá bom? Na próxima aula Né? Eu vou estar conversando com vocês E a gente vai estar dando nome A esses artistas aí Tá bom? Junto com vocês É claro Pela pesquisa de vocês Então eu preciso que agora Vocês descrevam Pelo menos Uma 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 adjetiva Pra cada artista desse Uma Uma descrição Deles Da aparência deles Da aparência deles É agora aí Você escreve abaixo Tá? De cada quadrinho desse aí Você escreve Pelo menos uma palavra Um adjetivo Que caracterize A imagem que você está vendo Tá bom? Certo? Nós temos seis imagens aí De seis Artistas famosos Né? Famosos de Hollywood E eu tô na frente de um Então Me considerem como um artista famoso De Hollywood Tô brincando Tá? Just kidding Ok? Vou passar E olha ele aí em cima Porque eu estava na frente Ok? Good Número dois Diz assim Do you ever follow an actor An actress On social media? Você já Tinha visto, né? Esses atores Na mídia Nas mídias Por aí afora Yes Você já ouviu falar Por quê? Why? Mention their names Né? É o que eu já pedi pra vocês fazerem Pesquisar o nome deles Então pesquisa Pra poder depois Num presencial Num presencial Né? Na aula remota ao vivo A gente conversar um pouquinho Sobre eles Tá bom? Então vamos para o número três Mas façam a pesquisa Número dois Tem que fazer a pesquisa Tá? Número três Número três Diz assim Match the adjectives To write image Tá? Match the adjectives To write image Ok? After that Depois disso Watch On YouTube The link below And Discuss With your colleague The appearance Before And after Ok? O que é que tá pedindo aí? Teacher Tá pedindo o seguinte Aí pede que vocês Relacionem Ó A imagem Um Imagem dois Picture number one Picture number two Picture number three Picture number four Quatro famosos aí E abaixo Tem a descrição Deles Logo abaixo Nesse quadrinho pontilhado No qual eu estou em cima Meio que em cima dele Aqui ó Tem a descrição De cada um deles A B C D O que é que você deve fazer? Por exemplo Letter A Bold White Skin Quem é esse? Qual o número? É a descrição dele Tá? Letter B Black Blackbird Thin Hair Quem é esse? Dos números que tem aí Aí você coloca o número Dentro do parênteses Tá? Mustache Brown Skin Quem é esse? Aí você coloca aí Letter D Mercury White Skin Também você coloca aí O número Tá? Tá descrevendo Esses quatro Estão sendo descritos Nessas horas aí E você só precisa colocar O número De cada imagem dessa Dentro Dos parênteses aí Que melhor relacione Né? E que melhor esteja Descrevendo Esses famosos aí Tá bom? Good Ok Let's go Agora O que é que vai acontecer? Na número quatro Diz assim What this video Assiste o vídeo Que tá nesse link aí Aparecendo What can you say About the appearance Né? Aperance Como 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 você pode dizer Sobre essas aparências O que você pode dizer Sobre essas aparências O que é Aperance Sobre eles O que você pode dizer Sobre eles A descrição sobre eles Order the description Accordly Então Veja só A gente vai colocar Na ordem A descrição Quando a gente Assistir o vídeo Esse vídeo aí Que eu estou Eu vou baixar ele Quem tiver QR Code Você vai colocar Quem não Vai estar no Clip Escola Aqui esse vídeo Tá? Da descrição aí Do HTTPS Piaget Piaget Me describing Me describing Eu vou baixar esse vídeo Que tem alguns Que tem alguns Que tem dificuldade Na quarta questão Dois Foi a segunda Foi a segunda A terceira Você vai numerar Colocar ordem Em todas essas frases Que tem aí Tá bom? De acordo com o vídeo Vai assistindo o vídeo E vai numerando Todas essas frases Quando você terminar A numeração Vai estar na ordem Correta Vai estar Exatamente Na ordem Correta De como seria A descrição Dessas pessoas Certo? É um vídeo Que ele tá animado É como se fosse Desenha animado Mas dá pra entender Perfeitamente A descrição Então Quando começar A descrição Você procura A frase Que foi lida E coloca Número 1 Aí a segunda frase Número 2 Número 3 E aí você vai Só numerando Colocando na ordem Correta Certo? Não é porque A letra A Tem dizendo aí She has black eyes She's pretty Tau and puppy E eu vou colocar logo Que é a número 1 Não Escute Assiste o vídeo Escute bem E depois você vai colocando A numeração Correta Tá? As letras aí Que você precisa numerar Estão da letra A Até a letra M Então tem números aí Pra você numerar Da letra A Até a letra M Lembrando que eu tô dizendo Letra por conta do Da letra Do Da questão Mas é você botar Número dentro dos parênteses Númerar em ordem Crescente Deu pra entender? É só assistir o vídeo Que tem aí um vídeo extra Pra vocês assistirem Tá? Sobre isso aí O vídeo O tema do vídeo é Describing Ok? Describing O nome do vídeo Certo? Não é outra videoaula Porque aí na No No clipe escola Vocês vão encontrar Essa videoaula Que vocês estão vendo agora Vão encontrar o vídeo Do describing Que é um desenho animado E vão encontrar Uma outra videoaula Né? Que eu baixei De De Adjetivos Descrevendo as pessoas Uma videoaula Numa videoaula também Pra ajudar vocês a entenderem melhor Caso vocês tenham dúvida Em algum adjetivo Certo? Mas eu já estou dizendo Que pra essa atividade O vídeo que tem extra Ele é como se fosse um desenho animado Certo? Os outros não são desenho animado É a videoaula A minha Que é essa que vocês estão assistindo E a outra videoaula Do outro professor Que eu estou colocando aí Certo? Então a letra A diz She has black eyes She's pretty Tall and puppy Letter B Letter B I have short Straight Dark hair And green eyes I'm medium high And slim Letter C He has dark Short hair Black eyes And a big smile Letter D He has He has brown Hair And gray Eyes Letter E He is medium High And thin Letter F He has medium length Brown hair And black eyes Letter G She has long Long wave head Long hair And blue eyes Letter H He has a black bird Or beard And a mustache Letter I He has gray hair Blue eyes And a mustache Letter J J He has black curly hair And small black eyes He is short And average 8 K Letter K He has gray hair And brown eyes He is tall And pub Letter L She is brunette She has a bunny She has a bunny And blue eyes Letter M The finally She has long Strafe She has long Strafe Blonde hair And black eyes Ok Numerem direitinho De acordo com o que vocês assistirem no vídeo extra Number 5 Number 5 This Number 5 6 Now Listen again Agora Assista mais uma vez Are there other words Are there other words To describe people's appearance In the video Existem algumas outras palavras que descrevem as pessoas Que não estão aí nessas frases Mas apareceu lá no vídeo Discuss with the classmate Write them down Tá? Você precisa ver o vídeo direitinho E algumas palavras que aparecem lá no vídeo Que não estão nessa descrição aí dessas frases Aqui Que é claro que o vídeo tem muito mais coisa Você coloca algumas aqui Tá? Que você diz Não, isso aqui é uma descrição Aí você vai lá Note e coloca aqui Ó, isso aqui não tá na frase Mas serve pra descrever alguém Então vou Colocar aqui Então Coloca Cataloga lá do vídeo Coisas que Além dessas frases Que tem um pouco aí Na quarta questão Logo aí acima Que tem aí Este Você possa colocar aqui Então Escreva aí abaixo Tá bom? Sexta Questão Six questions Or Match the pictures with the statements Então Artists The famous artists São outros famosos que tem aí, né? Number one Number two Number three Number four And number five São cinco famosos que tem aí Logo abaixo Tem statements Tem a descrição deles Na verdade A imagem Tá descrevendo a imagem aí, tá? Então vocês precisam colocar o número O número De acordo com a descrição Quem é essa pessoa? One, two, three, four, five Coloca aí o número Letter B I have long I have long Straits Black Black hair Sorry And dark brown eyes I'm medium hair And slim Quem é essa pessoa? Só vai colocar o número Letter C I'm black I'm black Teenager boy I'm black Teenager boy I'm black I have black Medium hair And I Tall And slim Quem é essa pessoa? O número dele é aí Ou dela Letter D I'm headed I'm redhead Sorry Sorry boys and girls Sorry I'm headhead I'm redhead I'm I'm a redhead And have long Wave hair I'm short And chubby Quem é essa pessoa? Coloca o número aí Quase não sai, né? Redhead Redhead Quase não sai esse nome Não tem a O hábito da descrição desse nome Mas é muito fácil É muito bacana esse nome Redhead Tá? Letter E I'm bound And I have brown eyes I'm short And fat Quem é essa pessoa? Só vai você colocar aí O númerozinho correspondente A descrição Ok? Ok? Come on Comunicative express Get information about people's appearance Tá? Como é que a gente coleta informações de pessoas sobre aparência? Aí as perguntas pra vocês Tá? Os balonzinhos Esses primeiros balonzinhos Ó What's she like? Do que a pessoa gosta? Do que ela gosta? What's she like? Né? What's she like? Tem What is she like? Mas a pronúncia que a gente faz What's she like? Ok? A outra é What does she look like? What does she look like? What does she look like? Ok? Você tá fazendo uma pergunta E a pessoa Claro que recebeu essa pergunta Vai descrever What does she look like? Né? What does she look like? O que essa pessoa gosta de ver? Né? O que ela gosta de ver? How was she? How was she? Então Todas essas perguntas Ajudam você ter As caras Montar as características De uma pessoa Tá bom? Então aí tá perguntando Sobre uma menina Uma mulher Claro que é she Né? Tudo com she Professor E se eu quiser mudar Pra he Pode? Pode Pra you Pode? Pode Tá? A frase é uma só Você só muda só o sujeito Cuidado que quando você mudar O sujeito É claro Dependendo da pessoa Vai mudar o verbo também Por exemplo Is Isso é pra he ou she? Se você colocar you Tem que ser you Are Tá? Tem que ser com ar Então a última frase aqui Ó Tá um pouco aqui acima Do meu ladinho Diz assim ó What is she worrying? What is she worrying? Que é What is she worrying? Né? O que ela gosta de usar? Então isso são perguntas Que facilitam A gente obter Respostas Pra gente montar Na descrição De uma pessoa Tá bom? Então ó Give information About people Appearance Agora a gente Obtende informações Sobre as pessoas São Eu perguntei lá em cima Não foi? Então se eu perguntei lá em cima Logicamente que agora Eu vou ter as minhas respostas Ó A minha primeira pergunta foi What is she like? What is she like? Então a minha resposta She is nice She is talkative And welcome Ok? A minha segunda pergunta foi What does she look like? Né? O que ela gosta de ver? Então ó She has black eyes She has black eyes Curly hair And she is pretty She often wear She hair in a bone Então Aí aí ó Depois tem How old she? How old How old she? Quantos anos ela tem? She is 12 She is 12 Né? Ela tem 12 São respostas Pra minhas perguntas Então já é Eu descrevo A característica da pessoa já Ó E a última foi What is she worrying? What is she worrying? Então What is she worrying? She is worrying blue pants And green shirt Eu descrevi Como a pessoa Tá vestida Ok? Então Muito fácil Perguntas E abaixo As respostas Eu consegui Descrever a pessoa Consegui um monte De adjetivos Que possam Descrever a pessoa Montar A descrição De uma pessoa Ok? Isso pode ser De pessoa De objeto De coisa no geral Certo? Nós temos aí Uma discursing Né? Um to discursing Reflect É pra reflexão Tá? Pra vocês darem uma lida aí Refletir um pouco Sobre algumas situações Né? Do que se passa aí Os cuidados Que a gente tem Sobre a imagem Né? Pra gente se cuidar Pra gente também Não É A gente tem que ter O máximo de cuidado Pra não estar descrevendo As pessoas De forma pejorativa De forma que as pessoas Se sintam mal Enfim Né? Tem toda uma Uma discussão Que a gente pode fazer Na próxima aula Nós vamos fazer a leitura Dessa Dessa Desse exercício Né? Que aí tem Exercising Your Creativity Exercitando Sua criatividade Né? Fazendo com que você Seja criativo Em algumas situações Certo? É muito bom É legal vocês lerem Pra vocês Se informarem Cada vez mais Tá? Imagination Curious Que é sobre curiosidades Don't rush things Né? Sobre coisas Que a gente não deve Fazer Criticism É A criticidade É quando a gente é crítico Às vezes é bom Nós temos que saber Como fazer De forma Crítica Pra não denigrir As pessoas Né? Don't be afraid É em followers É não É ter cuidado Pra não ser Não ficar Não temer Né? Algumas situações Que possam parecer Enfim Né? São várias situações Que esse texto aí Ele descreve Pra gente Tá bom? E é muito importante Que de repente A gente esteja aí Vendo essa Essa parte É Focus Focus and language Focus and language Quer dizer que É o nosso assunto Dos adjetivos Que a gente já vem falando Tanto lá em cima Dos adjetivos Mas aí a gramática A gente chama de gramática Provavelmente dita Tá? Focus and language Que é foco na linguagem Entende? Dizendo assim Talking about appearance Falamos sobre As aparências Good As aparências Nada mais tanto que Adjectives Ou adjectives Os adjetivos Os adjetivos As aparências Apparens São palavras que nos ajudam Em forma de adjetivo Pra descrever as pessoas Coisas no geral Describing people Né? Pra descrever pessoas To describe people You We need word Aí tem dizendo Ó Tô lendo a parte do azul Tá? Need word That help us To identify The person Tá? Quando a gente descreve As pessoas Né? Ela nos ajuda As palavras que descrevem As pessoas Nos ajudam A identificar As pessoas We call these words Adjectives Nós chamamos Essas palavras que ajudam A descrever as pessoas De adjectives For example I'm a girl I'm not a girl Ok? Good I'm a boy Só que eu tô lendo O exemplo que tem aí No livro de vocês I'm a girl Eu sou Uma garota I don't know I don't I don't I'm a boy I'm a boy Ok? Aí a frase continua dizendo I'm a medium Have black Girl Né? Sou uma garota Né? Que tem os cabelos Pretos Né? Sou uma garota De cabelos pretos Médios Cabelos médios E pretos Né? É... I have curly Black short Hair Então Ela tem cabelos cacheados E caracolados Curtos E pretos Ok? Aí Continuando Ele diz assim Do you see The words in bold? Você vê essas palavras Em negrito Que aí a gente acabou De ler nas frases They describe The my hair And I look like Né? Elas descrevem Elas descrevem O que é o meu cabelo E o meu look Né? Como as pessoas me veem You can Identify Me Because Of this word Você consegue Você pode Identificar-me Você pode me identificar Por conta dessas palavras aí Quem sou eu? Aí ela diz Let's see some more example Vou lhe dar mais exemplos Letter B Letter A Sorry My friend is over there Meus amigos Over there Né? She is short Pump And brunette Né? Morena Baixa E fortinha Gordinha Can't you see my sister? Can you see my sister? Can you see my sister? Okay Can you see my sister? É uma pergunta She has curly long hair And she is medium high And a pretty Né? Aí ela vai E descreve Né? She has Ela tem Curly Cabelos Longos e caracolados Né? E é bonita Tô com vontade de espirrar agora É bonita Ok? Aí Ele só Aí são só exemplos de Como a gente descreve as pessoas Só O vídeo extra que eu deixo pra vocês Mostra muito mais exemplos Sobre a questão dos adjetivos E uma porção de adjetivos novos Que você vai aprender nesse vídeo Ok? Assiste a um vídeo Que é muito bom pra aprender os adjetivos E aí a gente vai fazer o nosso exercício Da página número 23 Isso mesmo Página número 23 Match the questions And answer below Ok? Você vai relacionar As perguntas Com as respostas que estão do lado Então Letter A, B, C, D, E São perguntas 1, 2, 3, 4, 5 São as respostas Então Você vai colocar os números 1, 2, 3, 4, 5 Com Dentro Das perguntas As devidas perguntas Professor Então eu coloco Letter A A letra A É o número 1 Não sei Você deve procurar A pergunta Que melhor se relacione Com a resposta do outro lado Você coloca o número Dentro desse quadrinho Ok? Vamos lá Aí tem dizendo As you could realize above There are some ideas In English Reach Help us To think about The adjectives The mean Ones Are Age High Hair Age Né? Palavras que ajudam a descrever Né? Da ideia de descrição De idade She's 12 She's a baby Né? Ela é Tem 12 anos Ela é um bebê They are teenagers São jovens Eles são jovens She's matry São maduro Ele é maduro She's an adult Ela é adulta Então São adjetivos Que ajudam a descrever Idade Faixa etária Certo? Height My brother is tall Height É altura Tamanhos Tá? My brother is tall Tau é um adjetivo Pra dizer que é alto My teacher is short I'm not short It's a middle Not short Ok? They are middle High Meio alto Tá bom? Short Middle High É meio alto Short É baixo Tau É alto Hair Palavras que ajudem a descrever O cabelo Então ó He has long brown hair Então long brown hair Long Longo Grande Brown Marrom Hair Cabelo Então sempre vai vir O tamanho E a cor Ou então O tamanho E a forma Que tipo de cabelo é Por exemplo Essa é a segunda frase Aqui tá aqui Ops Deixa eu botar um pouquinho mais pra cima Aqui acima She has She has short She has Short curly hair Tá? Short Pequeno Curto Curly Encaracolado Hair Ok? My mother has Straits Black hair Straits Liso Tá? Black Preto Então cabelo Liso E preto Certo? Então Isso aí não é exercício São exemplos De palavras e adjetivos Que possam ajudar você A descrever Idade Tamanhos E tipos de cabelo Existem vários Tá? Vários Número 2 Write question The match The answer below Tá? Você Write question Você vai ter que criar Uma pergunta Pra essas respostas Que estão aí My father is Fort For Tá? Meu pai tem 44 anos Qual a pergunta que eu faço Pra ter essa resposta Lembra que lá em cima A gente praticou algumas Tá na hora de colocar aí Letter B My best friend Has brown hair And brown eyes Qual a pergunta que eu faço Pra esse tipo de resposta Letter C Her hair is very long Qual é a pergunta que eu faço Pra essa resposta Que tá aí Her hair Seus cabelos São muito longos Né? São grandes Letter D She's very tall Você é muito alta Então qual a pergunta que eu faço Pra ter esse tipo de resposta Good There are three mean verbal structures You can use You can use along With adjectives To describe people Nós temos três tipos de estruturas de frase Que a gente pode usar Pra ao longo das frases Pra descrever as pessoas The verb to be Né? The verb to be Usando o verbo to be E aí tá o exemplo Micael Ou Michel Tá? Michael Pode ser também Vai depender de como A pronúncia vai ser feita Então Micael Ou Michel Ou Michael Is tall And bound Ok? Então Is Is O verbo to be Tá sendo usado na frase É Tá bom? Think kind The sentence Describe state Tá? We cannot change The We see Easily Tá? Eu uso o verbo to be Pra indicar Um estado De como a pessoa É Está No momento Ok? Let it be Verb To verbo have O verbo have É usado na frase Pra indicar Ter Tá? Não é Tá? O verbo to be Is Ou are É pra indicar Que é Ou são Já o verbo have Né? Que é a segunda frase Vem na frase Pra indicar Que tem A pessoa tem Então ó Sarah Tá? Sarah has long Wave hair Tá? Sarah tem longos cabelos Ondulados Wave hair Ok? Describe Sentence Describe Position Tá? Possession Né? Então Essa O have É pra dizer Que a pessoa Tem É de posse De posse Tá? O have Aí Vai dar De posse Professor Mas a gente tem Have Porque vê o has Lembra Pra he He She It Eu uso Has Pras outras Pras outras pessoas Do verbo Do verbo Dos pronomes Perdão Dos pronomes Eu uso Have I have You have We have É They have Pra he He She I have Sarah Is She Né? Mesma coisa que She Vocês sabem disso Então Se fosse She has Tá? Ao invés de have É o mesmo verbo Não muda nada Só muda É claro Não muda nada Do significado Mas muda a escrita Porque tá em terceira pessoa Então é Sarah has A long wave hair Ok? E a outra frase Como é outra frase Professor? A outra frase A gente pode escrever O verbo To be No present continuous Como é isso? É o verbo To be Mas outro verbo Acompanhado Do ing Vai ficar assim He is Woring A yellow shirt Black pants And brow boots O que é isso? É o que você tá descrevendo Uma ação Tá acontecendo Na hora que você tá falando Que você tá descrevendo Ó He is Ele está Tá? He is Woring A yellow Ele está usando Ou seja No momento que você tá vendo Fazendo a descrição Ele está usando Então Quando eu quero Descrever a ação Agora que tá acontecendo Eu uso O verbo To be Is Mais outro verbo E nesse outro verbo Eu tenho que usar O ing No final dele O verbo é o were Que é o verbo usar Então Worrying Que é usando Ele está usando Uma camisa amarela Calça preta E botas marrões Ok? Aí ele termina dizendo Foi o que eu acabei de dizer Esse tipo de frase É usado Para descrever A ação Que tá acontecendo Agora No momento Tá? Aí é usado O Present continuous Então a gente tem Três tipos de frases Pra usar o conjetivo Uma com o verbo To be Is Ou are Dependendo Né? Singular ou plural Eu tenho O verbo Have Que pode ser usado Have Pra reach it E have Pra rejeição das pessoas E tenho Present continuous Que foi esse último Que eu disse Que é pra usar Quando você estiver Descrevendo a ação No momento Que estiver acontecendo Tá bom? Vamos lá? Então agora Eu tenho uma página De número Deixa eu ver Se essa é a minha Última página Assim Isso Eu tenho uma página De número A gente vai ficar Exatamente Nessa daqui Tá? A gente vai fazer Só esse exercício Da página De número 24 Esse aqui Pronto E dizendo aí Complete sentence With be Entenda esse be Como o verbo To be Que é o is Ou are Tá? Esse be aí Quer dizer que é Is Ou are Tanto faz Ou is Ou are Não é tanto faz Vai depender do sujeito Que está na frase Certo? Se é plural ou singular O verbo have Ou is Mais o ing No verbo Ou seja Você vai aplicar Essas três regras Que a gente acabou De aprender Aí ele colocou O exemplo aí She has green eyes Tá? Ela tem olhos Verdes Vamos lá Número one Fernando Tracinho Pretty Tal Pretty Tal Eu vou usar Is Fernando is Pretty Tal Ou eu vou usar Fernando Has Pretty Tal Ou eu vou usar Fernando is Pretty Tal Como é que eu vou usar aí? Vamos lá Número dois My sister Tracinho Short curly hair Qual desses eu vou usar? Número três Pedro Tracinho His new pants Today Ok? Qual o verbo que eu vou usar aí? Qual das palavras que ele pediu pra você usar? Ok? Talk a look These phrases Né? Ele pede pra você agora Falar Olhar As sentenças As frases abaixo What's your sister like? B A É a pessoa que pergunta What's your sister like? She is going and friendly She is going and friendly Por que ele usou o going aí? Ó O verbo to be aí Tá? Do she is She is Essa vírgula em cima Separando o s do she is aí Lembra que é o verbo to be da forma contrata Né? Forma reduzida Então She is Is going Friendly Aí a outra É ó What does your mother look like? A resposta She is tal She is tal And bluner Tá? She É a mesma coisa que she is Entenda sempre, tá? She is Ok? Lindos E lindas A gente fica por aqui A nossa aula Vou lembrar vocês o seguinte Hoje a nossa aula Tá com caráter um pouco diferente Tá bom? Hoje vocês vão Assistir a essa videoaula completa Vocês assistiram essa videoaula completa Agora se for necessário Vocês assistam de novo Respondam toda a atividade no livro E quem está sem o livro Copie todas as atividades no seu caderno Né? Porque tá aí na videoaula O livrozinho mostrando Então copie tudo no seu caderno Responda tudo Assista o vídeo obrigatório lá Pra aquela questão E assista o vídeo extra Que vai enriquecer vocês E vai ajudar vocês muito nesses exercícios Ok? Vocês precisam assistir Responder E aí Só dar uma olhadinha aqui Ok? E aí Na próxima aula Que não vai dar tempo Mas vocês Agora vocês Responderem tudo Depois voltarem pra gente corrigir Na próxima aula Semana que vem A gente volta Corrigindo essas atividades Terminando Né? O resto das páginas Que faltam Pra finalização Do nosso subemestre Ok? Pessoas Estudem Bastante Tá? Leiam Façam os exercícios E as atividades Que na próxima aula Nós iremos Corrigir tudo A próxima aula Semana que vem Eu estarei no grupo Do WhatsApp Agora Disponível pra vocês Pra que Quem tiver dúvida Vai lá no grupo Do WhatsApp E diga Professor Eu tô com dúvida Na questão tal Tira uma foto Da questão do livro E mande pra mim Pra poder eu esclarecer Mas ó Antes de fazer isso Me prometa Assista o vídeo Várias vezes Essa videoaula Pra que fique bem claro Pra você Tá bom? Porque muitas vezes As coisas estão claras No videoaula E vocês simplesmente Surgiu dificuldade Não querem fazer Ó Lembrem, tá? Diante das dificuldades A gente deve avançar E não deve retornar Voltar atrás A gente deve Continuar e avançar Tá bom? Forte abraço Tô à disposição de vocês Durante o horário dessa aula Lá no grupo do WhatsApp E se não tiverem dúvidas Respondam tudo E a gente volta Na próxima semana Com a correção Beleza? Daqui a pouco Intervalo Vocês vão ter aula De outros professores Depois do intervalo Mas a nossa aula Ela encerra aqui Ok? Beijo só You are Stay in my heart Vocês estão no meu coração Não pagam aluguel por isso Kisses for you Beijos e abraços E até a próxima aula Ok? Bye bye See you next class Ok? Bye Bye